Ok, já utilizei vários tapetes de rato na minha vida, de vidro, ainda não tinha utilizado nenhum, mas tem que ser nas muitas giras, este é o ASUS ROG MOONSTONE ASL, link lá em baixo, dimensões de 50 cm por 40 cm e feito de um vidro temporário, tu consegues ouvir o som e não tem nada a ver. Por baixo tem uma camada de borracha que eu acredito que tem duas finalidades principais, uma delas agarrar aqui na superfície e a outra dar-lhe algum amortecimento para não escorregar, mas não acredito que seja só para não escorregar, seja para poder proteger o vidro, porque é vidro. E atenção àqueles gamers que de vez em quando têm aqueles ataques de... esquece isso. Aliás, por curiosidade, deixa eu ver aqui uma coisa. Ok, não é o tapete de rato barato, o link vai estar lá em baixo para a curiosidade tua. No entanto, a nível de experiência, se está giro, eu já utilizei acho que praticamente todas as superfícies que eu possa ter imaginado, vários tipos de secretário ao longo dos anos, etc. E eu também. Portanto, não há novidade nenhuma e possivelmente já experimentamos vidros, alguns dos vidros em que em alguns radios não funcionavam, depois a tecnologia aqui do MX Master, neste caso tem aqui o 2S, com laser diferente, etc. em que já conseguia ler noutras superfícies, mas mesmo assim o vidro tem sido daquelas que não é fácil para qualquer rato. Agora, a nível de experiência em si, e não sendo um gamer, é o que tu sabes, aquilo que eu noto é que se eu estiver aqui na secretária, parece uma parvice, mas parece que é mais dura, e eu não sei, possivelmente tem a ver com a borracha que está aqui por baixo, que provoca algum amortecimento, se bem que é pouco, mas a sensação é essa. E depois, a nível de vidro, ok, eu noto que não há o mesmo arrastamento que existe no tecido, o tecido prende mais, e acho que o objetivo é esse, pelo menos para a malta do gaming, que acelera, mas ao mesmo tempo, também não tem aquele deslize que seja uma coisa disparada. Eu tenho aqui qualquer coisa que está a fazer barulho, porque o rato está a raspar. Vou ver aqui com este... Vou ver aqui o Claudius, tu não conheces, já vou deixar o link lá em baixo também. Então, este é mesmo um rato para gaming. Ah, este desliza de uma forma diferente. Vou tentar deixar o link lá em baixo para este retido. Ok, aquilo que eu noto também é o peso, não tem nada a ver com o meu MX Master Kit. É o meu rato favorito, esquece, nem este, nem este, esquece, esquece, esquece. Mas a nível de peso, não tem nada a ver. Portanto, para a malta do jogo, já eu acredito que este tipo de rato faça todo o sentido. Para mim, para a portuguesidade, nem por isso. Agora, a nível de sensação, eu acho que ele nem desliza demais. Está muito louco, é uma sensação muito fixe. E depois, aquela sensação de a superfície mais dura, está-me aqui a mexer um bocadinho com o cérebro. Mas pronto, queria apenas partilhar isto contigo. Apesar de ser um tapete de rato, eu acho que nunca fiz um vídeo acerca de um tapete de rato. Este, quando abri, vidros, oi, peraí, peraí, é qualquer coisa aqui que está diferente. Portanto, se ainda não conhecias este tapete de rato, se ainda já procuro de uma coisa completamente diferente para o teu setup, poderá ser uma excelente opção. Dito isto, mais especificações, aquelas coisinhas chatas que tu podes ler acerca deste Moonstone Ace L, vão ficar lá em baixo. Um grande thumbs up para ti. Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. Se assim foi, não te esqueces de deixar aquele thumbs up ao guros por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemos no próximo.